Bem pessoal, vamos fazer dois testes aqui, nosso HP é original mais simples, aperta o botão Enter e pressiona on, aí solta o on, vai aparecer uma mensagem na tela do LCD, essa mensagem aqui. Aí você aperta um, aí se todos os caracteres estiverem aparecendo na tela, não tiver nenhum faltando, dá uma olhadinha, vai aparecer isso na tela, a tua HP é original, outro teste que você pode fazer também, é pegar ela desligada, clicar no botão mais e no on, aí vai ficar uma mensagem na tela, original. Se ela fosse falsa, ela ia somente ligar. Outra confirmação que você pode fazer também é abrir ela e existe uma diferença entre os processadores físicos de uma HP original e de uma HP falso.